Desde que eu não escrevi nada, tenho essa imensa dificuldade, porque prefiro o imprevisto porque acho que a coisa me sai mais fluida e mais sentida. Há aqui dois caminhos na mesa de debate ligada aos mídia que são paralelos e que muitas vezes se cruzam, que tem ebracou o seguinte. Um, o papel das mulheres enquanto jornalistas nos mídia, até aflorámos e debatemos durante algum tempo este episódio muito recente com a jornalista da Sport TV, a Rita Latas, nas duas vertentes, portanto na questão do estereótipo, da discriminação, e a Filipe acrescentou aqui muitas coisas que é, nós muitas vezes chegamos a um treino e chegamos a um jogo e o adepto ainda tem aquela coisa de, mas o que é que você percebe de fora de jogo, o que é que você percebe de um 4-3-3, e portanto esta necessidade das mulheres que exercem esta função nos mídia do desporto terem que ser duas ou três vezes melhores do que os nossos pares para conseguirmos esse espaço de afirmação e de respeito, portanto eu costumo dizer há muitos anos que nós fazemos o que os homens fazem, em 15 centímetros de salto, o que torna a coisa muito mais complicada. E portanto esse foi um dos caminhos da nossa discussão, que nos leva aqui aos horários dos jogos, aos horários dos jogos aos fins de semana e a dificuldade da conciliação com a vida pessoal, parental, com tudo isso, que é de facto uma grande dificuldade. Foi aqui até levantado a hipótese, que eu acho que às vezes há coisas que estão tão implementadas na nossa vida e que a gente nem pensa sobre elas, que é, será que os jogos podem ser uma outra hora, ter um horário mais familiar, não só quando tiverem público para que as crianças possam assistir ou para que todos nós, homens e mulheres que trabalham nesta área, possam ter uma participação mais ou menos igualitária. Há aqui uma outra questão que eu acho que é transversal a todas as mesas e que a Tereza falou dela muito bem, que é o papel da mulher no espaço público e na esfera pública está mais ou menos, nós vamos cavando os nossos lugares, não é? Portanto nós temos pessoas e temos mulheres nas mais diversas áreas, mas ainda há uma dificuldade muito grande em que esse espaço privado seja de facto repartido de uma forma igual. Meus senhores, lamento imenso dizer-vos, mas o verbo ajudar e o verbo fazer não são o mesmo verbo. E portanto, eu sei que os homens têm uma grande capacidade, eu vejo tantas senhoras a sorrir, não sei porquê, não é? Ou seja, eu percebo que os homens digam muitas vezes, ai nós ajudamos, mas o fazer não é ajudado. Muitas coisas caem sobre as mulheres, muitas questões relacionadas com o cuidar dos filhos, com o cuidar da casa, com o preocupar com a gestão e isso, enquanto esse espaço privado não for equilibrado, isso afeta sempre o desempenho das mulheres na esfera pública. E isso é uma coisa que nós temos que nos mentalizar, vai demorar muito tempo é que a igualdade de género seja uma realidade. Eu partilhava aqui um estudo que li há pouco tempo em novembro, quando chegámos àquele dia em que daí até ao final do ano todas as mulheres estão a trabalhar de borla, vão ser precisos 180 anos para nós chegarmos à igualdade de género. Alguma coisa que seja de género, ou seja, as pessoas têm a oportunidade que têm pela sua qualidade e não pela sua sexualidade. E portanto, esse é um ponto. Vivemos ainda numa sociedade, isto no que diz respeito depois à esfera ainda do papel das mulheres nos mídias, e aproveito que a Mónica Jorge chegou agora aqui, que eu estou a ver, citei-a, tenho imenso, tenho que contar a história porque citei a Mónica. Nós ainda somos muito alvo daquela Maria Alvice portuguesa, não é? Que chega um treinador e de repente tem uma conferência de imprensa de três ou quatro senhores e dizem, ah, caras lindas hoje e tal, isto hoje vai ser bom. E eu disse, imaginem a Mónica Jorge chegar a uma conferência de imprensa e dizer, olha, que rapazes tão jeitosos que eu aqui tenho hoje, não é? Malte, espadaúde, o que seria? Ou seja, isto é desconfortável para as mulheres, as mulheres não têm que ouvir isto, nós fazemos o nosso trabalho e queremos fazê-lo bem e não temos que ser alvo desta… Eu chamo Maria Alvice porque acho que não encontro um termo que também não quer ser assim tão má, mas acho que às vezes os homens pensam que estão a ser elegantes connosco e não, poupem-nos, não há necessidade disso, nós só queremos fazer bem o nosso trabalho. Há uma outra coisa que não foi hoje aqui muito discutido, mas eu já discuti isso num outro fórum ligado ao abuso sexual no espaço do desporto, a palmadinha do rabo na atleta a dizer, ah, está crescida, isso é tão desconfortável e nós temos que combater isso, não é? Portanto, isso, deixo aqui só esta nota que não foi muito aflorada na nossa sala, envergadamos por este caminho do papel das mulheres enquanto jornalistas e depois há o outro papel, é o espaço mediático que têm as atletas femininas. Porque há aqui uma outra coisa, se o género é dominante no mundo em que nós vivemos, há uma outra modalidade que é dominante e tem a ver com o futebol no espaço mediático. A nossa Alexandra Figueiredo da ERA que trazia aqui uns números muito interessantes, que eu estou aqui a ficar um bocadinho cortada e isto está-me aqui a aborrecer, mas pronto. A Alexandra dizia que do número de peças de televisão que foram feitas no último ano, 80% ou 90% são sobre futebol e, portanto, o futebol esmaga muito qualquer outra prática desportiva. Portanto, é preciso que a mulher seja uma atleta olímpica, uma medalha, para chegar à capa dos jornais. Quando se falou de cotas aqui, falou-se num outro sentido. Da mesma maneira que nós temos cotas para a música portuguesa, por exemplo, nas rádios, se calhar qualquer dia temos que ter uma obrigatoriedade de páginas dedicadas ao desporto feminino e páginas dedicadas à performance no feminino. É óbvio que o Manoel Queiroz depois acrescentava uma coisa muito interessante, que é que os jornais são feitos para os homens. Os homens é que são os grandes consumidores e leitores dos jornais desportivos. A Alexandra depois acrescentou que há uma preocupação no que diz respeito aos jornais ditos generalistas, mas há ainda, tem que se cavar quase do ponto de vista do legislador, essa presença do desporto feminino. Obviamente, já não sei quem é que foi, acho que foi a Ana do primeiro painel que falava da importância que os mídias têm na transmissão das modalidades no feminino. Hoje em dia todos nós sabemos que a transmissão das modalidades tem um problema, que é tem direitos associados no que diz respeito às televisões. E sim, nós preferimos se calhar transmitir um jogo de júniores do Benfica Sporting em futebol do que transmitir uma final da Liga dos Campeões de uma outra modalidade qualquer, até já nem pode comparar com o futebol. E portanto, estes foram os dois caminhos muito abordados. E depois há uma outra questão que se falou também muito, até com a nossa Hilda, que é a nossa ciclista, que tem a ver com o próprio papel da mulher na atividade física, não é? A questão de... a prática de alta performance, a prática de alto rendimento de uma mulher transforma o corpo de uma mulher e faz com que esse estereótipo de não é feminina também seja um estereótipo que recai muito sobre as mulheres. E falámos aqui que muitas vezes recai sobre os seus próprios pares. A Mónica não esteve no nosso painel, mas a Elisabeth também não. São aqui duas pessoas que eu estou a ouvir aqui e a Filipe também não. Se calhar há modalidades onde os acessórios são mais normais, porque se calhar são as modalidades mais femininas, numa patinagem artística, numa ginástica rítmica, em que as meninas têm os lacinhos, têm os ganchinhos, têm tudo isto, mas eu não imagino uma judoca quer dizer, cheia de lacinhos e ganchinhos, porque quer dizer, não é... não se coaduna com a prática de alto rendimento daquela modalidade em específico. Portanto, nós mulheres enquanto pares também temos que deixar de rotular a prática desportiva feminina de mais ou menos feminina. Portanto, nós temos que incentivar as nossas meninas a praticarem aquilo que elas querem e nas modalidades onde elas se sentem confortáveis. E isso é uma responsabilidade que a educa. Como dizia há pouco o Paulo Rocha, e muito bem, tudo isto tem a ver com a educação. E nós fomos educados aqui em duas bases, todos nós. Primeiro, numa sociedade muito judaico-cristã e numa sociedade do patriarcado, onde o papel do homem é determinante naquilo que é a própria definição do papel da mulher. E portanto, nós temos... eu acho que em todas as salas vão ter esta conclusão em comum. Eu acho que nós temos muitos, muitos, muitos anos para andar até chegarmos aqui a um respeito do género. Nós não queremos acabar com o género no sentido de que nós queremos ser igual aos homens ou queremos que os homens sejam iguais a nós. Não é nada disso. É acabar com o género na questão de que isso nos define para qualquer área de trabalho que nós possamos escolher ou para qualquer prática desportiva que nós possamos escolher. Acho que foi mais ou menos isto. Se alguém do meu grupo de trabalho está aqui e se eu falhei muito, que me digam. Tchau.